Oi pessoal que nos acompanha, eu estou aqui para mostrar para vocês uma case tática da Flambau. Bom, ela é feita em ABS, ela cabe em uma T-44 sem acessórios, os acessórios tem que retirar, mas qualquer carabina do tamanho da T-44 para baixo vai caber aqui, mas ela também cabe em várias armas de airsoft aqui. Bom, ela é bonita, grande, grossa e ela vem com duas cascas de ovo, vou explicar que espuma de casca de ovo é essa daqui. Ok? Essas espumas de casca de ovo, ela já vem com uma marcação aqui ó, vou ver se consigo esticar aqui para vocês verem, aonde vocês devem picotar, aqui ó, está vendo? Todas as marcas que vocês devem picotar. Como que é feito? Vem duas, uma de cada lado, esse aqui é do lado de cima, e você que vai definir o lado que você vai cortar, sem problema algum. Vou colocar aqui apenas para demonstrar. Nesse saquinho já vem os parafusos aqui, e também vem as correias aqui ó, para você segurar a arma. Como que funciona amigos? Assim ó, tem esse aqui, e são quatro lados, em cada lado você vai encaixar um ó, é muito simples, isso se você quiser encaixar todos, tá? Às vezes não há necessidade de você encaixar todos, pode encaixar apenas dois ou três, tá? Aqui, olha só aqui ó, não tem como você encaixar errado, porque ela é feita, se você vier ter que tentar colocar esse lado de lá, também vai ficar na mesma posição, porque eu já tentei, é assim que funciona. Olha só, cadê aqui? Como você vai recortar isso aqui, né? Você vai recortar aqui ó, picotar, então ela vai caber certinho, como você vai instalar aqui, normalmente. Essa pecinha aqui que vocês estão vendo aqui, que dobra, tá? Essa pecinha dobrada, porque tem vários pontos para você colocar o parafuso aqui, e aonde você vai colocar? Então, além de você fixar isso aqui, ok? Você vai fixar, você vai dobrar e parafusar, então isso aqui não vai sair, tá? Vai ficar parado aqui. Cabe até quatro patas aqui, ou qualquer outra carabina, e você, no lateral, assim, você pode colocar o que você achar, todos os acessórios que você vai colocar, então vai ficar separado da carabina dos seus acessórios, ou do seu airsoft, aí, sua arma de airsoft. Então, esses lados vão ficar separados. Ela vem com abertura para cadeado, são quatro pontos, tá? Um aqui, outro aqui, né? Aqui, 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 e aqui embaixo também. Então, você pode colocar muitos cadeados, se você quiser desejar, tá? Essas alças são feitas também para colocar aqui, ó, tá vendo aqui? Você vai colocar essa alça parafusada aqui, então, ela vai passar por esses dois, de escuro aqui na case, na espuma de casca de ovo aqui, e aonde você vai prender a sua carabina para não ficar solta ali dentro, ok? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e o vídeo tenha ficado bom, porque é apertado aqui para filmar. Obrigado, até a próxima.